Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal iniciando mais um vídeo e hoje vim compartilhar um pouco mais da minha experiência com a faculdade EAD um pouco das vantagens e desvantagens e falar sobre o novo módulo, meu último ano da faculdade e então quem quiser conferir e saber um pouco mais é só continuar assistindo o vídeo Bom, se você é nova e está chegando aqui no canal através desse vídeo eu estou cursando a minha segunda graduação, eu já sou formada em estética e imagem pessoal mas atualmente estou fazendo design de interiores na Unicesumar, no sistema EAD eu me formo no final desse ano de 2021, se tudo der certo, dependendo da minha dedicação, da minha disciplina mas já me formo esse ano com a graça do Senhor, gente, nem vejo a hora Então, antes de falar um pouquinho de como está sendo esse ano de 2021 com relação aos meus estudos vou falar um pouco das vantagens e desvantagens do sistema EAD Muita gente sempre me questiona, pergunta mesmo o que eu acho, se vale a pena e tudo mais, então vou falar um pouquinho sobre isso Uma das maiores vantagens do sistema EAD é o tempo Você faz o seu tempo, você estuda no momento que você achar melhor no conforto do seu lar, você não precisa se vestir e ir até a faculdade então você otimiza o seu tempo muito, muito mesmo porque só de você ter que se arrumar, sair da sua casa dependendo do local que for a faculdade, for mais distante pegar uma condução ou fazer, sei lá, até mesmo uma viagem às vezes a faculdade é de uma cidade mais próxima, mas você tem que viajar até lá você gasta bastante tempo e o tempo que você gasta indo até o local, a faculdade presencial você ganha ele estudando em casa no sistema EAD ao invés de você sair, você ganha esse tempo para realmente focar mais nos estudos você pode estudar no seu celular, no seu computador, no tablet deitada, sentada, como você achar melhor tipo, ah, hoje eu tenho um compromisso, não vou conseguir estudar você monta a sua agenda, o seu cronograma de estudos no meu momento atual, o EAD me auxilia demais porque agora, né, eu sou mãe, na minha vida tem acontecido muitas coisas então, para o meu momento de vida atual, o EAD se encaixa assim, 100% mas isso depende muito do perfil do estudante, né cada pessoa se adapta de uma forma tem pessoas que não vão se adaptar ao EAD, então tudo bem vai se adaptar mais a presencial apesar que hoje, né, em 2021 depois de tudo isso que aconteceu devido ao nosso atual momento de vida, né do mundo inteiro toda faculdade que era presencial teve que adaptar, né, todo o seu sistema ao EAD para realmente não perder tempo porque com as faculdades fechadas presenciais ninguém quer ficar sem estudar, né atrasar um ano de estudo e muito mais então, partiu EAD e acabou o preconceito cancela esse preconceito aí que você tinha sobre o EAD porque todo mundo que fazia presencial já passou pelo EAD aí por algum momento outra vantagem enorme é com relação ao financeiro não digo só o financeiro de pagar o curso porque o curso não é a dele, é mais barato do que o presencial mesmo porque tem custos menores, né mas você também economiza não só nessa parte de pagar o curso mas economiza realmente na questão que eu disse pra vocês tipo, por exemplo, eu tenho que sair da minha casa e ir pra faculdade pegar uma condução ou fazer alguma viagem você economiza financeiramente o custo dessa ida até o local então tem essa vantagem uma vantagem, mas que também pode ser uma desvantagem é com relação à disciplina porque cada pessoa tem o seu estilo de vida tem pessoas que não conseguem ser disciplinadas sem ter alguém cobrando mas o EAD, pra quem tem uma certa disciplina é uma vantagem enorme porque realmente você faz todo o seu cronograma de estudos de acordo com a sua vida, com a sua rotina tipo, eu, sua mãe tem o meu trabalho, né, tem muita coisa acontecendo na minha vida o que eu faço? procuro encaixar os meus estudos dentro da minha rotina mas pra poder dar certo, gente, tem que ter muita disciplina mesmo mas tipo, muita, muita disciplina porque ninguém fica me cobrando ah pá, você tem que fazer isso não, você tem que estudar isso ah, você tem que assistir essa aula ah, a aula ao vivo tem que... é tal dia ah, esse trabalho tem que entregar não, ninguém fica te perturbando, sabe claro, a nossa faculdade, eles têm um grupo é... no WhatsApp eles enviam lá enviam e-mail também mas tipo, ninguém fica te alfinetando, sabe tipo, vamos voltar na época de escola o professor fica ah, amanhã é isso amanhã é aquilo então as pessoas ficam é... acaba que presencial lembra mais é... a gente precisa realmente ter os nossos horários e a disciplina faz toda a diferença e o aluno EAD, gente ele pode ser até mais disciplinado do que o presencial porque muita gente fica ah, mas presencial estuda mais do que AD nem sempre às vezes o aluno no EAD vai estudar muito mais do que presencial porque ele tem que estudar sozinho então se ele não estudar, não se dedicar ele não vai aprender então a gente realmente tem que buscar mergulhar de cara pra poder aprender e ter um entendimento maior do que a gente tá buscando, né pras nossas vidas uma vantagem é trabalhar com autonomia você tem autonomia de ditar como que você quer estudar mas claro que você deve e muito cobrar bastante de si mesma se você não cobrar de você mesma quem vai cobrar, né então você tem que cobrar de você como se estivesse cobrando de outra pessoa pra você realmente ser mais disciplinada e dedicada bom, gente pra mim essa é uma das maiores vantagens realmente do EAD agora eu vou falar algumas desvantagens não vejo tantas sendo bem, bem, bem sincera mesmo mas uma coisa assim que às vezes incomoda um pouco hoje nem tanto porque principalmente pelo momento atual a gente tem que compreender mas tipo, às vezes a gente sente falta tipo, de ter um convívio com os amigos da faculdade porque acaba que não se torna amigo porque você não tem convívio não tem um relacionamento com quem faz o mesmo curso que você então às vezes faz falta, sabe ah, tirar uma dúvida fazer um trabalho juntos mesmo que seja cada um fazendo o seu mas tipo, às vezes é gostoso, sabe fazer assim, em dupla ter um certo contato tipo, trocar a experiência porque no sistema EAD você tem que fazer isso tudo no virtual é no WhatsApp é no Instagram é criar um grupo mas o físico às vezes faz uma falta a desvantagem, como eu disse com a questão da disciplina é que como é EAD ninguém fica te cobrando então se por exemplo esqueceu uma data de entrega de trabalho já era você vai ter que passar pela segunda oportunidade então tem que ficar realmente bem atenta a isso e buscar ser mais organizado possível e uma outra desvantagem mas que sim na minha faculdade é super tranquila é com relação às dúvidas tipo, ah, eu tô com dúvida aqui agora você vai enviar você vai ter que esperar um frase de resposta não é tipo, vou ligar pro meu professor eu vou tirar dúvida vou ligar pra minha amiga da faculdade vou tirar dúvida não é imediato você tem que realmente aguardar um pouco uma coisa que eu gosto muito na Unicesumar é que com relação a isso tirar dúvidas eles respondem super rápido no chat e tem as aulas ao vivo uma vez por semana a gente tem uma aula ao vivo de acordo com cada matéria e a gente pode tirar dúvidas direto com o professor ele responde já serve pra turma toda também então isso é bem bacana mas, né no quesito EAD versus presencial com certeza no EAD é um pouco mais lenta essa parte de tirar dúvidas do que a presencial que você consegue algo mais imediato bom, gente essa é minha experiência com a faculdade EAD agora eu vou falar um pouquinho pra vocês de como tá sendo esse ano como eu faço na Unicesumar ela é dividida por módulos então são quatro módulos por ano módulos 51, 52, 53 e 54 eu tô no 51 desse ano de 2021 que é o meu último ano e aí cada módulo dura mais ou menos uns três meses é meio que por trimestre a nossa grade de estudos a gente já passou pela eu tô na segunda matéria já na verdade na terceira porque a outra não tem livro mas é totalmente em AD a gente não tem livros a primeira matéria foi computação gráfica 2D como eu faço design de interiores é uma matéria extremamente importante no módulo anterior a gente fez desenho técnico que foi à mão mesmo mostrei até pra vocês os materiais tem um vídeo aqui no canal vou deixar o link aqui abaixo pra vocês mas agora a gente já partiu pro programa no computador que é o AutoCAD ele é muito importante pra nossa profissão mas confesso que assim tomei aquela coça pra aprender a mexer mesmo com toda a explicação do professor e tudo mais pra quem não tem experiência não tem costume de utilizar esse programa é um pouco mais difícil até você aprender e os prazos são bem curtos não sei, eu vou conversar pra vocês que às vezes me deixa de cabelo e pé porque o prazo é realmente curto então realmente precisa de muita organização pra dar conta mas graças a Deus consegui entregar meu trabalho deu tudo certo já tô bem familiarizada já com o AutoCAD e quanto mais a gente mexer explorar o programa mais a gente aprende mas a primeira matéria foi essa é computação gráfica 2D a matéria que a gente tem totalmente online que eu falei pra vocês não tem livro é Sociologia e Ética e essa agora que a gente começou que é a última desse módulo que é Projetos Residenciais e de Imobiliários é muito bacana essa matéria a gente tá aqui na vamos pra terceira aula já são quatro aulas ao vivo por matéria na Unicesumar então a gente já tá indo pra terceira e já já a gente finaliza essa matéria também e vamos iniciar um novo módulo mas gente essa matéria aqui pra mim até agora depois do AutoCAD é claro que eu sempre quis aprender a mexer essa que tá sendo extremamente importante na minha profissão futuramente porque a gente tá aprendendo muito sobre projetos desde o começo sabe cada passo a passo quando a gente fecha com o cliente o que a gente deve fazer como proceder como criar mesmo o projeto então é muito muito interessante enfim eu tô apaixonada pelo meu curso não vejo a hora de me formar quem sabe começar a exercer que eu quero muito e assim mesmo com todas as dificuldades como bebê pequeno eu tenho conseguido estudar dentro do meu tempo eu me organizo assim o máximo que eu posso pra poder cumprir a minha carga horária não fico atrasada nas matérias sempre mostro isso nos vlogs tipo às vezes por exemplo computação gráfica foi a única matéria até hoje que eu entreguei assim no prazo limite era tipo 23h59 o máximo do tempo que eu tinha que entregar e eu entreguei tipo 10h30 da noite o trabalho mas eu consegui entregar foi difícil foi difícil mas ninguém disse que ia ser fácil também mas eu consegui e se Deus quiser até final do ano vai dar tudo certo vou conseguir me formar eu tô muito muito feliz gente eu super recomendo pra vocês a Unicezumar eu tô amando o ensino deles os professores são muito bons muito capacitados e realmente a gente aprende demais sabe eu tô gostando muito o meu esposo ele faz educação física a distância pensa educação física é AD pesado também mas graças a Deus ele também tá encaminhando bem ele tá no segundo ano são 4 anos o dele o meu são 2 mas ele tá conseguindo fazer tudo certinho claro que é bem mais complicado mas ele tá indo bem e uma dúvida que vocês sempre perguntam antes de eu finalizar é se o meu curso de design de interiores ele é graduação realmente sim gente é graduação é um curso tecnólogo o tecnólogo a diferença dele pro bacharelado por exemplo é que é um curso um pouco mais curto então é uma graduação mais curta do que as outras por exemplo o meu curso tem 2 anos pra vocês terem ideia do meu esposo tem 4 dele é bacharelado então essa é a diferença mas no geral a gente é reconhecido pelo MEC tem o diploma é graduação normal não é curso comum é graduação tá se vocês quiserem tirar mais dúvidas sobre isso pode entrar em contato com a Unicesumar vou deixar o link aqui abaixo pra vocês do WhatsApp pra vocês entrarem também no Instagram e quem quiser fazer faculdade na Unicesumar eu tenho desconto pra pós-graduação e graduação é só entrar em contato no WhatsApp tá aqui abaixo vale pra todo o Brasil e falar o meu cupom que vocês conseguem desconto pro próximo módulo e já iniciar pós-graduação também gente porque é super bacana a pós-graduação da Unicesumar inclusive já é início imediato não precisa de TCC então é bem prático consegue aí estudar né e se organizar bem melhor então é isso clica em gostei vem se inscrever no canal clica em inscrever-se aqui abaixo e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade me segue no Instagram tá eu vou inclusive deixar pra vocês aqui abaixo a playlist né que eu criei pra falar sobre faculdade AD que é assim vocês podem estar assistindo os vídeos anteriores um beijo e até mais tchau